Você pretende comprar um Prisma 1.4 e quer saber um pouco mais? Então fica nesse vídeo que eu vou te falar os 5 pontos positivos do Prisma entre 2008 e 2012, 1.4 motor Econoflex. Fala galera do MReviews, tudo certo? Aqui é o Matheus e eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo do Prisma, tá? Já fiz vários outros vídeos do Prisma, já fiz até vídeo falando sobre alguns pontos, mas não é tão aprofundado igual esse vídeo aqui. Então eu vou colocar a câmera para gravar e vou falar para vocês esses 5 pontos positivos. Bom, eu queria lembrar antes de falar os pontos que tudo que eu vou falar aqui é uma opinião formada por donos na internet, tá? Eu pesquisei a opinião de vários donos e também a minha opinião que condiz com a desses donos, tá? Então não é um vídeo sem fundamento, sem pesquisa alguma. Qual que é o primeiro ponto positivo do Prisma? O primeiro ponto positivo é a economia, galera. Ele é um carro 1.4 com desempenho de 1.6 e economia de 1.0. Se você pesquisar a opinião de dono, muita gente vai falar isso, tá? Muita gente vai falar isso do carro, porque realmente é verdade. Ele é bem econômico, ele chega a fazer 8 km por litro na cidade no etanol e 10,6, quase 11 km por litro na gasolina, tá? No álcool, desculpa, na rodovia vai variar bastante, tá? De quantas pessoas você anda, tem gente que já fez 15 km na gasolina, já fez 12, 13 km no álcool, já fez até mais. Então, não vou falar pra vocês uma média exata na rodovia, mas dá pra fazer uma média boa, acima dos 10 no álcool e acima aí dos 12 na gasolina, tá? E qual que é o segundo ponto positivo do Prisma? O desempenho. Como eu falei, ele é um carro com um ótimo desempenho, ele tem desempenho de carro 1.6, tá? Ele tem 97 cavalos no álcool e 89 na gasolina, sim, é uma perda bem grande na gasolina. Mas compensa, compensa porque ele economiza um pouco mais. Eu geralmente uso no álcool, sempre no álcool, faço a média de 8, quando eu tô pisando um pouquinho mais, um 7, tá? E vai indo, vai andando bem, ele ultrapassa bem. Vou até dar uma acelerada pra vocês verem aqui, ó. Eu tô em segunda marcha a 2.000 giros. Eu pisei, passou de 2.500 giros, o carro já começa a ganhar uma força exorbitante. Isso aqui ele é 1.4, tá? Vamos lá pro terceiro ponto positivo. Manutenção, galera. Motor 1.4 Econoflex da Chevrolet, ele é muito conhecido já dos mecânicos. É um motor que equipa vários carros, como, por exemplo, Montana, Corsa. Se eu não me engano, até teve uma versão do Onix que teve o motor Econoflex, Agile. Tem até outros carros que eu não me recordo agora no momento, mas que tem esse motor tão bom, tá? Um motor realmente muito bom da Chevrolet. Acho que foi um dos melhores motores que ela já fez nesses anos, assim, que passou entre 2.000 e 2.015, por aí. Porta-malas, galera. O porta-malas dele é muito grande, tá? Foi até um dos motivos que, na época, meu pai comprou esse carro. Não é meu, meu é o ideia, tá? Que tem bastante vídeos no canal. Esse aqui é do meu pai e da minha mãe. Eles compraram esse carro em 2011. Esse carro era em 2008. Tá com ele até hoje, pra você ver como o carro é bom. Não trocaram. Ele tem 439 litros, tá? Pra você colocar aí o que você quiser. Mala. E ele não perde essa velocidade. Ele não perde potência. Na rodovia, quando você tá muito pesado. Ele perde um pouco de economia, mas não é muita coisa, tá? Ele economiza bem, mesmo assim. Se o carro estiver muito pesado, a gente já andou... Eu fiz viagem com 5 pessoas e o porta-malas cheio. E o carro andou bem. Perdeu um pouco na economia. Porque carro pesado... Sempre, galera. Todo carro que tá pesado, todo carro que pesa muito, você coloca muito peso nele. Ele vai perder um pouco de economia, sim, quando você estiver andando. Mas aí o importante é quando o carro tá pesado, ele mantém o desempenho. Coisa que o Prisma, ele mantém. Agora o último, galera. A posição de pilotagem. Eu acho... Eu não acho esse carro extremamente confortável. Só que pra pilotar, ele é muito bom, sim. O banco dele não vai tão pra trás. Então você fica um pouco mais perto do volante. O que permite você fazer... Caso você tenha que sair de uma... De alguma situação difícil, fica bem mais fácil. Tanto que é recomendado até você dirigir com os braços não totalmente esticados, né? Mas eles um pouco mais tortos. Não como eu faço. Geralmente eu dirijo um pouco mais esticado. Ou assim igual tá agora. É uma posição boa de dirigir. É uma posição que... Que dá um apoio bom, né? Mas esses são os pontos positivos, tá? Do Prisma. Os cinco pontos positivos. Se vocês acharem que tem algum outro ponto positivo ou discordar disso. Lembra de deixar aí nos comentários. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô tentando elaborar um vídeo dos pontos negativos também dele. Não são muitos, tá? Eu não consegui elaborar bastante ainda. Porque eu não consegui achar opiniões suficientes. Pra mim poder elaborar esse vídeo. Mas ele vai sair mais pra frente. Fiquem ligados aí. Pra que um tempinho eles saem. Então, galera. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Falou! Falou!